Suazeiros, mais um vídeo começando aqui, mais um top 10 curiosidades NBA e hoje é desse cara maravilhoso que a gente acabou de falar, faz uns dias atrás, se você quiser assistir, tá aqui em cima, vai assistir o top 5 jogos, sabe de quem? Carmelo Anthony, o cara lindo, o cara maravilhoso, o carmelixo, será? Não, não, hoje a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de curiosidades, aquelas coisas irrelevantes e coisas relevantes que você não sabia sobre ele. Mas antes de começar este top 10 maravilhoso, olha só o que temos aqui, temos essa camiseta maravilhosa do Harden, autografada por ele mesmo e você pode ganhar essa camiseta, basta, a gente tem aqui o Instagram de geral, o meu, da Gabi, da Carol, do Gui, do canal Chua, segue o Instagram de geral, que assim que bater essas metas que estão aqui do lado, você pode concorrer a essa camiseta maravilhosa. Já aproveita e deixa o seu like nesse vídeo maravilhoso, porque eu sei que você gosta do Carmelo e eu sei que você ama quando a gente fala do Carmelo. Aproveita também e deixa aqui nos comentários qual jogador você quer ver aqui no top 10 curiosidades, aquele mais votado vai aparecer nos próximos vídeos. Bora pro top 10! Carmelo Kwan Anthony, apelido Melo ou Rudy Melo, ele nasceu no dia 29 de 5 de 1984 com 2 metros e 3 de altura. Curiosidade número 1, raízes porto-riquenha. Os avós do Carmelo Anthony são porto-riquenhos e o papai dele também é porto-riquenho, mas Carmelo Anthony nasceu nos Estados Unidos, mas isso não deixa ele sempre respeitar as suas origens, vocês vão ver nas próximas curiosidades. Curiosidade número 2, dono de um time de futebol. Acabei de comentar na curiosidade número 1 que ele quer se aproximar das suas raízes e o que ele fez? Em 2015 ele foi lá e pá, comprou um time de futebol chamado Puerto Rico FC. Ele disputa a North American Soccer League, que é como se fosse uma segunda divisão da MLS. E ele não comprou esse time porque ele fala, ah, eu quero comprar esse time porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero ter um tutebol. Não, ele comprou pra ele ajudar o seu país e pra ele se aproximar mais das suas raízes. E ele é tão ativo nesse time que às vezes ele viaja pra Puerto Rico só pra chegar lá, assistir alguma partida, até mesmo pra dar dica pros jogadores. Os jogadores mesmo já comentaram que ele chega lá, bate papo, fala sempre com eles, dá dicas. Como ele tem uma experiência de atleta, ele tenta compartilhar aí um pouco da vivência dele. Além disso, ele contou que quando ele tem um pouquinho de folga, ele sempre tenta assistir todos os jogos do time dele. Não é à toa, ele comprou o time, então ele precisa acompanhar. Então ele torce real. Curiosidade número 3. Lebron James salvou o Carmelo. Carmelo estava na sua casa, o Daniel Wade estava na casa dele, eles fizeram uma live e começaram a trocar uma ideia. E eles contaram uma história louca. E eles contaram uma história bizarra, velho. Lebron, Wade e Carmelo foram fazer uma viagem pra Bahamas. Aí nessa viagem eles pegaram um barco, acharam umas cavernas e falaram assim, vamos nadar aqui perto. Beleza. Eles começaram a nadar lá, tava sua avó e falaram, vamos voltar. O Wade e o Lebron James estavam voltando. Quando eles chegaram no barco, eles viram que o Carmelo ficou pra trás. E o Carmelo disse pra eles que não conseguia, que a correnteza tava puxando ele. Aí o Wade contou que como se fosse um MacGyver, o Lebron James pulou, foi lá, pegou o Carmelo num braço, travou o Carmelo. No outro ele foi nadando e trouxe o Carmelo de volta. Ele salvou a vida do Carmelo Anthony, mano. Você tem noção o que é isso? Que loucura. O Lebron James, ele é um puta jogador, ele é um excelente atleta e ele salva vidas. Quer dizer, e ele é da hora, ele é engraçado. Olha só, Carmelo, que mano, essa história pra mim ainda é surreal. É muito surreal essa história. Curiosidade número 4, Sons of Anarchy. Mano, é incrível como quase todos os jogadores, ou todos, que eu já falei até hoje nesse Top 10 Curiosidades, eles participam de alguma série, de algum desenho dos Estados Unidos. E ele participou, o Carmelo Anthony, ele participou da série Sons of Anarchy. No último episódio, eu procurei, eu procurei na internet, tentei achar no YouTube algum trechinho pra eu passar pra vocês, como eu sempre coloco, mas não tem, então eu vou deixar só uma imagem dele aparecendo. É isso, desculpe. Curiosidade número 5, Camelo. Aí você fala, Bruno, Camelo? Que Camelo tem a ver com essas curiosidades do Carmelo? Muitas pessoas, tem bichos de estimação, tem um cachorro, tem um gato, tem um hamster, tem um porquinho da Índia, tem um coelho. Mano, tem alguns bichos aí que você tem, tem passarinho, cada um tem um bicho de estimação. E o Carmelo Anthony tem um camelo de estimação. Um camelo, um camelo de estimação. Tá aí a foto, não tenho nem o que dizer. Olha aí a foto, é isso. Curiosidade número 6, Medo de Gatos. Acabamos de falar que ele tem um bicho de estimação, que é o Camelo. Isso explica porque ele não tem um gato. Ele já revelou em algumas entrevistas que ele tem medo de gato. Mas Carmelo, pode ficar tranquilo, o gato ele é legal. O gato ele é bacana. É diferente de um cachorro. Porque o cachorro ele tá disponível sempre pra você. O gato ele tá disponível quando ele quer. Mas é legal, relaxa que na próxima vez que a gente encontrar, vou te mostrar um felininho, felininho e a gente bora. Curiosidade número 7, G.I. Joe. G.I. Joe era o desenho favorito de Carmelo Anthony quando ele era criança. Olha só aí, mais aquela curiosidade que não faz o menor sentido, mas você gosta mesmo assim. Eu achei estranho porque, pô, achei que ele seria mais raizão, né? Como eu disse no Top 10 Curiosidades do Lebron James, que tá aqui em cima, é só você assistir. Porque ele assiste, ele curte Tom e Jerry. Ele podia ser que nem o Tic Tic e Bruno e curtir Dragon Ball Z, mas ele curte a Joe. Tudo bem, respeito. Mas achei que podia ser mais raiz, talvez um pica-pau. Vamos desenhar as esferas do dragão. Talvez, né? Por que não? Curiosidade número 8, cicatriz. Carmelo Anthony tem uma cicatriz em cima da sobrancelha do lado esquerdo. Essa cicatriz ele ganhou quando ele tinha 4 anos. Ele foi querer assistir o irmão jogando no basquete. Ele subiu em cima de uma caixa de alto-falante, caiu e provavelmente ele bateu o rosto no chão e teve esse corte. Isso quer dizer que o cara já amava tanto basquete que ele tava disposto a se machucar pra isso. Não façam isso, viu? Sejam sempre conscientes. Mas Carmelo estava disposto a isso porque ele só tinha 4 anos de idade. Curiosidade número 9, The Mellow Sandwich. Carmelo Anthony tem um sanduíche com o seu nome em Nova York. E os ingredientes desse sanduíche são pastrami, carne, salame, bacon, tomate e molho russo com pão de centeio. E custa 21 dólares e 95 centavos. Então, quando você for a Nova York, você pede o sanduíche do Carmelo. Que parece ser muito gostoso, pelo que vê que esses ingredientes são maravilhosos. Não tem como dar errado, né, Carmelo? Parabéns pelo seu lanche. E a curiosidade número 10, Carmelo fez Choua virar internacional. Bum! Você acha que o Choua virou internacional por causa do James Harden? Porque quando encontrou o The Marden Rosen, quando foi no All Star, não. Quem fez a gente virar internacional foi Carmelo Anthony. Por quê, Bruno? Porque nós temos uma entrevista aqui com o Nenê Hilário, que tá muito legal. Se você quiser, vá lá assistir, que tá sensacional. E o Nenê disse nessa entrevista que, como antigo companheiro de Carmelo Anthony, ele achava que Carmelo poderia ser um dos maiores jogadores da NBA, mas não é porque é egoísta. Isso já foi discutido diversas vezes aqui no canal Choua. A gente também concorda com a opinião do Nenê, que ele poderia ser muito melhor, porque talento e habilidade ele tem, ele só não sabe jogar no coletivo. Ok? É essa a opinião do Choua. Com isso, um portal americano pegou essa entrevista, traduziu, porque essa entrevista está em português, pegou esse trecho que ele fala do Carmelo e soltou. Uma porrada de portal americano replicou e o Choua estava sendo embedado em todos os portais e todo mundo falava assim, Nenê Hilário disse que Carmelo é egoísta no canal Choua. Obrigado, Carmelo. O mundo conheceu o Choua e obrigado, Nenê, também. Eu sei que não foi essa a intenção. Você quis elogiar o cara e o pessoal levou para o ponto negativo. Esse foi o Top 10 Curiosidades da NBA e Carmelo Anthony. Se você curtiu, deixa seu like, compartilha para aquele seu amigo que é muito fã de Carmelo Anthony e compartilha para aquele cara que não é muito fã também, porque tem curiosidades legais. Deixa nos comentários alguma outra curiosidade do Carmelo que eu não citei aqui e deixa também aquele jogador que você quer ver nos próximos Top 10 Curiosidades. Aquele mais votado aparecerá nos próximos vídeos. Muito obrigado, um beijo, até o próximo programa. Tchau!